Então, agora que a gente considera. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a este ambiente. É o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Teleeducação. E hoje a gente tem a honra de receber dois profissionais residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família do município de Jaboatão dos Guararapes, que é o Giovanni Santos da Silva, assistente social, e o Vleibson Valdir de Freitas Lima, que é profissional de educação física. Então, a gente já agradece imensamente a vocês por essa disponibilidade, por terem aceitado o nosso convite, né, para fazer uma troca de experiências, para compartilhar as experiências de vocês como residentes no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, eu passo para vocês agora, né, Juliana volta, então, no momento da discussão. E as pessoas que estão online aqui com a gente, fiquem à vontade para enviar comentários, tá? E depois a gente abre para o momento da discussão ou durante, depende aí também de vocês, como vocês acharem melhor. Fiquem à vontade e que tenhamos um excelente momento de educação permanente. Fiquem à vontade. Boa tarde, né, a todas e todos. Como eu já fui apresentado, meu nome é Giovanni, sou residente e estou lotado no programa de residência de Jaboatão dos Guarapes. Estou aqui também na Regional 3, que é a Regional dos Fundos Curados. É importante, né, a gente começar a falar e a gente vai apresentar um produto do nosso trabalho e o produto do nosso trabalho, ele é fruto da materialização das ideias de uma equipe, né, de diversos profissionais, né, exatamente 11 profissionais que está inserido aqui na Regional, né, de Saúde e trabalhando constante, aí, efetivamente, para tentar, né, combater, né, e prevenir a a Covid-19 dentro do território. Quero apresentar também, né, aqui porque eu faço parte, né, que para além de mim ver, Bledson, a gente tem outros profissionais inseridos, né, outras profissionais inseridas, e aí eu queria apresentar elas, né, para vocês. E aí a gente tem a Jéssica, né, que é a psicóloga, tem Roberta, que é a sanitarista, Luana, que é fonoaudióloga, Luciana, que é nutricionista, Karine, que é enfermeira, Deiziane, que é farmacêutica, Dalvânia, que é fisioterapeuta, Camila, que é dentista, e a Natália, que é a terapeuta ocupacional da equipe. Essas são as pessoas, né, que participaram e que tiveram a ideia de construir esse trabalho, né, cotidianamente também efetivando outras atividades, né, para além dessa. Antes de iniciar nossa apresentação, eu acho que é importante a gente, já que está na atenção básica, inseridos na saúde, fazer uma pequena análise de conjuntura. É importante a gente dizer que o Brasil, né, é um país que está localizado na periferia do mundo, e por esse motivo a gente sabe que existe alguns rebatimentos, né, rebatimentos esses que são políticos, econômicos, culturais, históricos, sociais, e os profissionais sofrem, né, de saúde, que estão inseridos na polícia de saúde, sofrem por esse e entre outros motivos. A Covid-19, né, chega ao país, e aí a gente tem, né, a gente tem enfrentado diversas dificuldades, né, desde o seu, da sua chegada até o exato momento. E a gente percebe que o cenário está ficando cada vez mais difícil, né, diversas pessoas sendo infectadas cotidianamente e também diversas pessoas sendo mortas cotidianamente vítimas da Covid-19. Isso se torna muito mais difícil, né, quando a gente tem concepções, por exemplo, vinda do poder executivo, na figura, por exemplo, de um presidente que não adere à concepção da ciência, né, quando a ciência se posiciona em relação à Covid-19, sobretudo os órgãos nacionais e mundiais a respeito da Covid-19. É tão tal que hoje, hoje não, nessa semana, a gente alcançou a marca de um milhão de mortos no Brasil, né, só no Brasil, vítima da Covid-19, e a gente sabe que isso existe diversos rebatimentos para que isso esteja acontecendo, fazendo, mas o presidente resolve se posicionar e naturalizar o que está acontecendo, banalizando a vida, né, e colocando a vida como, ou a morte, como meramente um dado objetivo da natureza. E isso torna-se muito preocupante. E essas atitudes, né, rebatem diretamente na nossa prática profissional. Por isso que a gente aponta, né, esses elementos, porque é extremamente importante, porque isso reflete muito no nosso fazer, no fazer da equipe, no fazer da proposta, né, da própria residência, não somente de Jaboatão, né, do programa de Jaboatão, mas isso é um problema estrutural, né, e um problema também, além de estrutural, conjuntural, e aí a gente sofre essas dificuldades. Sem mais delongas, né, já apresentado, já tendo feito essa análise de conjuntura, a gente passa agora a falar um pouco do nosso trabalho e do lugar onde nós estamos inseridos, né, e inseridos, né, no cotidiano, a gente precisa apontar que os residentes inseridos na atenção primária e saúde, ele se organiza para trabalhar próximo aos usuários, né, os usuários e os usuários dentro do sistema de saúde. E aí a nossa ação, né, as nossas ações, ela tem como eixo, né, a saúde a nível individuais e coletivas e também familiares, né, e essas ações, ela vai envolver aí a promoção, a prevenção, a redução de danos, a reabilitação, e aí a gente desenvolve, né, essas ações por meio, né, do cuidado integral e a partir de uma perspectiva muito profissional dentro da residência, né, como eu já apresentei os profissionais que estão inseridos na construção, né, tanto na construção do SUS, né, enquanto residente, como na efetivações das ações dentro do território. E a gente dirige, né, dentro da atenção primária e saúde, a nossa atuação profissional a um território que ele é um território definido, sobre a qual a gente assume responsabilidade sanitária, né, diante das muitas irresponsabilidades sanitárias que está acontecendo no momento, a gente tende a atuar conforme as medidas de responsabilidade sanitária, né, e como residente inserido, né, na atenção primária e saúde, a gente está numa luta constante para defender um projeto que é um projeto da reforma sanitária, projeto esse que está do lado da classe trabalhadora no sistema único de saúde, que se faz importantíssimo, né, cabe apontar que se faz importantíssimo a atuação do SUS neste cenário, né, é definidor. Nesse sentido, né, a nossa atuação e a atenção básica, sobretudo, faz jus a alguns princípios atuação básicos basilares no SUS, e aí a gente aponta a universalidade no SUS, a integralidade, a equidade, a gente pode apontar também um acesso, acessibilidade e entre outros. Sobretudo, aí a gente efetiva dentro dos territórios algumas atividades importantes, e aí a gente faz, dentro da atenção básica, atendimentos, visita domiciliares, ações no território e nas escolas, os acolhimentos, as salas de espera também, é uma das atividades, né, as salas de espera dentro da unidade de saúde da família, porém, neste contexto, fica um pouco difícil para a gente atuar nesse cenário, porque algumas medidas pedem, né, o distanciamento, e aí algumas mudanças dentro das instituições, por exemplo, o fechamento das escolas, né, e atendimento dentro das unidades básicas de saúde, de forma mais limitada para não existir o contato tão diretamente com os usuários, para que não seja um vetor, né, de transmissão do vírus. Então, a nossa atividade na atenção primária saúde, ela precisava ser repensada, né, porque como é que se faz sala de espera dentro da unidade de saúde da família, se os usuários não estão chegando no serviço? Como é que faz, por exemplo, efetiva a proposta de educação em saúde com a população dentro das escolas, se as escolas estão fechadas? Né, aí ficam alguns questionamentos. Então, dentro desse cenário, né, que a gente apresenta, existe alguns autores, né, alguns atores que se somam na luta contra a Covid-19 no Brasil, né, e dentro desses atores tem uma residência multiprofissional sendo pensada estrategicamente como uma proposta de educação permanente, né, cuja qual é uma proposta desse vídeo também, educação permanente, né, uma educação que tende aí a problematizar, né, o trabalho dos usuários, dos trabalhadores do SUS, né, e da nossa equipe também, a gente trabalha dentro dessa perspectiva, na residência, né, da educação permanente, e aí a gente tenta trabalhar repensando e problematizando a nossa prática profissional, tendo como alvo os usuários no SUS. É importante colocar também, quando eu apresento cenário e quando eu apresento atores, eu estou falando da população que estão na própria realidade, não numa perspectiva científica. Sendo assim, cabe apontar que a disseminação, né, a rápida disseminação do novo coronavírus no país nos pegou de surpresa, né, e exigiu a nossa participação no processo de prevenção e combate à COVID-19. Diante do atual cenário, né, a qual exigiu distanciamento, como eu apontei, né, como forma de responsabilização sanitária, nos foi colocada uma saia justa. Aí a gente teria, né, que planejar, né, e executar a nossa atividade conforme a realidade vigente. E aí, para efetivar isso, a gente pensou em algumas estratégias, e dentre essas estratégias, tem o produto do nosso trabalho, a qual estamos apresentando neste momento. Quero pedir a vocês, que se tiverem alguma coisa para falar, e também contribuir aí com a fala, vocês apontem, porque a gente está discutindo aqui ao decorrer, né, da nossa apresentação. Pessoal, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, é uma satisfação fazer parte desse espaço, né, onde a gente pode discutir e falar um pouco sobre a nossa experiência, experiência essa que nós desenvolvemos a partir de uma das primeiras coisas que fazemos na residência, que é bastante importante, que é um período de territorialização, que é quando a gente chega no território e se apropria um pouco, sabe, dos tramas sociais daquela área, e é o momento onde nós passamos a fazer parte daquele ambiente. E com isso, a gente acaba entendendo um pouco da demanda do que cada pessoa, cada população, cada família necessita. e isso pensado em conjunto, junto com a nossa equipe, estava sendo traçado uma nova estratégia, que era o Extramuros, que esse programa Extramuros visava levar algumas ações que eram efetivadas dentro dos muros, das unidades básicas de saúde, para a população que, por algum motivo, não tinha um acesso direto para essas unidades. Então, como o Giovanni falou, a gente foi pego de surpresa por essa pandemia. E aí a gente teve que repensar isso tudo. E uma coisa que estava bastante em alta, e ainda continua, são algumas tecnologias, algumas dessas como as mídias sociais. Uma das mais utilizadas, que foi a que nós optamos por escolher, foi o Instagram. Porque ele tem um grande acesso, ele tem um grande alcance na população, e a gente pode até se perguntar, mas existem algumas pessoas que podem não ter acesso a essa mídia social. mas partindo de um ponto de vista que algumas pessoas tendo acesso a esse conhecimento, já fica um pouco mais fácil de conscientização para que chegue até algumas pessoas menos favorecidas, e até a conscientização de o que a gente fala na atualidade, eu fazendo a minha parte, eu contribuo bastante com o próximo. Então, a maioria das nossas ações pensadas foram a partir de postagens baseadas em vídeos, vídeos informativos, em algumas postagens também, algumas entrevistas, nas quais entrevistamos algumas pessoas como a coordenadora da policlínica, falamos também sobre a importância do autocuidado, falamos de uma maneira ilustrativa e bem explicativa de como confeccionar máscaras e algumas medidas importantes que estão sendo tomadas nesse período de pandemia. Giovanni, gostaria de fazer alguma colocação? A gente pensou estrategicamente em tudo, sobre a nossa efetivação a proposta do Instagram e a efetivação da nossa atividade com o Instagram, que a gente pensou também até quando alcançaria os usuários do serviço e a quem chegaria essas informações, que para além do território que a gente atende, alcançaria também outras pessoas. E as primeiras atividades, elas foram bem pensadas a ponto de a gente levar informação para a população usuária, que a gente atende no território, sobre a organização da regional do curado. E aí a gente pensou que a gente deveria, em primeiro lugar, conversar com as unidades daqui do curado para saber, levar conhecimento à população de como é que ela deveria se comportar diante da Covid-19. Se a unidade estava tendo atendimento, como é que a policlínica daqui do curado estava se comportando em relação a isso, neste cenário, como é que a própria regional, no todo, estava se organizando também para combater a Covid-19. E aí a gente pensou em fazer os primeiros vídeos para levar conhecimento à população daqui do curado para saber como é que a regional estava se organizando. E aí a gente fez vídeo, com a Silvéria, que falou como é que a regional se organiza, estava se organizando e está se organizando no momento do período da pandemia. A policlínica, que inclusive é uma policlínica que está efetivando o teste da Covid-19. A gente fez alguns questionamentos importantes para a população que estava duvidosa de como é que a policlínica estava atuando. E em relação à unidade básica de saúde, a gente sentou para conversar, fez um vídeo, com a enfermeira de uma unidade para saber como é que a unidade básica de saúde também estava atuando frente à Covid-19. Então, esse foi um primeiro ponto, extremamente legal, que a gente desenvolveu para levar conhecimento à população através do instrumento, que é o Instagram. Isso. E, dando continuidade, não só nós, do Curado, mas toda a equipe de residentes de algumas regionais estão com alguns trabalhos bastante interessantes, como também o Instagram, temos também um podcast, e o pessoal de Moribeca fez um bem legal, que é através de um grupo de WhatsApp, que a gente consegue fazer também, disseminar mais informações. E uma das coisas importantes a serem vistas é, porque quando surgiu essa pandemia, surgiu também, através das mídias sociais, uma explosão de notícias falsas, chamadas fake news. e, assim, pensando em diminuir ao máximo essas fake news, que também é pensada essas estratégias, pensada através de profissionais capacitados para deixar a população mais bem informada, com informações mais coerentes do, como o Giovanni falou, de como se portar diante dessa pandemia, saber como está sendo o funcionamento, na nossa policlínica, da regional de saúde, das unidades básicas de saúde. E fica muito mais fácil quando você tem essa autonomia e quando você tem um bom acesso à informação, e você saber o que está acontecendo, e, assim, diminui um pouco a sensação de pânico que é gerada, trazido por essas notícias falsas. Outra coisa importante foi a adesão, a adesão das pessoas em participarem, em seguir a página e estar participando sempre conosco. E a gente tem a resposta disso quando, para além das publicações, a gente fez algumas enquetes e continua ainda divulgando informações sobre a COVID-19 e entre outros assuntos. Por exemplo, quando a gente iniciou, quando a gente criou o Instagram, o governo, ele tem lançado o auxílio emergencial, que é garantido o auxílio emergencial. Então, as pessoas estavam muito duvidosas a respeito das informações. E aí, a equipe se intera, se interou da lei, se interando da lei, a gente resolveu divulgar para a população a respeito de conhecimento sobre o auxílio emergencial. E aí, a gente fez enquete, nos stories e a gente percebeu uma participação bastante efetiva das pessoas que são seguidoras do aplicativo, do Instagram. Para além dessa atividade, cabe apresentar outra coisa que é importante. A gente fez no Instagram o objetivo de estar alimentando com informações, mas para além do Instagram, a gente faz os conteúdos e lança para a população. E aí, a gente usa outras estratégias. Uma estratégia, por exemplo, é os grupos de WhatsApp. A gente faz o vídeo, faz, apresenta as informações, faz as informações, apresenta no Instagram. Para além disso, a gente tem outros trabalhos internos, que é com as agentes comunitárias de saúde. E aí, a gente envia para os grupos delas, elas que têm grupo com as usuárias, as usuárias que têm grupos específicos, que têm uma relação de amizade uma com a outra, a Javista, que é uma população que está próxima, que são amigas, que conhecem uma a outra. E aí, vai repassando as nossas informações, as informações produzidas, que vai tanto para o Instagram como para a população especificamente que a gente atende. isso. E uma das coisas importantes são essas enquetes que são feitas, que é algo que nós fazemos em conjunto, que muito do conhecimento do que é feito nos grupos que é planejado, é planejado em conjunto, tendo feedback dessas pessoas que participam dessa estratégia, tanto nos nossos matriciamentos como nos acolhimentos e nos nossos grupos e um dos que eu faço parte que são os grupos de atividade física, a gente sempre tem um feedback dos alunos em relação a que atividade seria mais legal e qual a necessidade deles. E o que é visto também nessa proposta das enquetes, qual a necessidade da população nesse momento, que é algo que é pensado junto com a população, o que está sendo falado, o que está sendo falado no momento e que tipo de material nós podemos produzir para tentar preencher essa lacuna desse cenário. Então, muito disso é feito pela nossa equipe e pelos números que a gente consegue ver nessa plataforma do Instagram, está sendo muito bem aceito e está trazendo o tanto de benefícios que é possível se levar para as pessoas por meio dessa mídia social. Isso mesmo. E aí, a gente desenvolveu entre outros conteúdos, conforme o que estava acontecendo no momento e foi nos apresentado. Então, conteúdos em relação à alimentação, importância da alimentação nesse momento, imunidade, em relação a medicamentos, conteúdo sobre medicamentos, atividades físicas, saúde mental, as práticas de lavar as mãos de forma correta, uso da máscara, como fazer essa máscara, vídeos sobre violência contra a mulher, haja vista que a gente já pegava ali no cotidiano, e com o que estava acontecendo no momento com a Covid-19, assuntos para abordar. Tipo, a gente fez um vídeo sobre violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um problema estrutural, ele sempre existiu, mas os dados estavam apontando que a mulher estava sofrendo violência de forma mais elevada com a Covid-19. e aí diversos fatores, como isolamento, mulheres que dividiam espaço com homens que são agressivos, etc. Por este motivo, entre outros, a violência contra a mulher, a violência de gênero estava acontecendo. E aí no Instagram, também, foi um meio importantíssimo para a gente apresentar a essas mulheres que são usuárias a forma de proteção, de se proteger, a forma de denunciar esse tipo de violência, os canais de denúncias da violência contra a mulher, etc. Então, foi partindo da análise desse ponto de vista que a gente ia trabalhando e lançando as publicações no nosso Instagram. Então, a gente vê que é tudo isso pensado, baseado nos princípios do SUS e da educação e saúde, como a gente fala, tentando levar um pouco mais do SUS até essa população. E a gente, se o Giovanni concordar, eu acho que já fica aberto para a contribuição dos demais participantes, para ficar uma conversa um pouco mais dinâmica também. A gente quer saber também de vocês, o que vocês acham, o que vocês têm feito no território, como vocês têm visto esse cenário, e também chegar a mais ideias do que a gente pode levar a mais para essa população. Fica aberta aí o espaço, fica aberta o espaço para vocês interagirem. quem sentia a vontade para perguntar, fazer alguma colocação. Isso. Excelente, Giovanni, Flaibson, a gente até deixou aberto aqui também os microfones, para quem desejar se posicionar, a gente vai abrir aqui as nossas câmeras, eu e Juliana especificamente, que estamos aqui na SES, e quem está aqui na sala com a gente, fique à vontade também, tá bom? Mas assim, antes de abrir mesmo principalmente a discussão, parabéns, Giovanni, Flaibson, pela excelente, pela excelente reflexões, né, que vocês trouxeram para a gente. Me fez lembrar muita coisa, assim, teóricas também, né, sobre educação em saúde, educação popular em saúde, acho que vocês resgataram isso muito forte, e a própria educação permanente, né, da formação que vocês estão preciando como profissional dentro da, no território, né, na saúde da família. Mas eu vou deixar aqui a gente abrir para o pessoal que está aqui com a gente, para a Juliana, Juliana agora conseguiu abrir a camerazinha dela, é, a gente deixou aberto para quem precisar, quem quiser falar, habilitar o microfone aqui, Abraão acabou de colocar um textinho, apoiando quem tiver dificuldade, mas Cássia, Jéssica, Natália e Roberta, fiquem à vontade também, tá, vou passar para a Ju, é, e eu anotei algumas coisinhas aqui que achei maravilhoso, parabéns, parabéns, Ju? Olá, gente, é, é um prazer, parabéns, viu, é incrível, realmente a temática bem interessante, essa questão de redes sociais é uma coisa que cresceu muito, né, e de fato, a gente agora, né, é uma nova realidade, né, até do web palestra, tipo, a forma de levar a educação, né, que você, quando fala hoje em enfermagem, quando você fala, às vezes, na questão da residência, você nunca imagina uma pessoa estar aqui do outro lado sem ser no hospital, né, você sempre imagina uma pessoa estar o quê? na verdade, você imagina a pessoa dentro de um hospital, você nunca imagina uma pessoa numa câmera dando informações atualizadas sobre a área de saúde, então, realmente, a mídia influencia muito, né, até o, desde o portal eletrônico, né, tipo, de antes de a gente fazer as evoluções, os papéis, e a tecnologia, ela está avançando, e a gente tem que realmente, ir com ela, né, ir junto, porque senão, a gente vai ficar ultrapassado, e, e assim, né, eu só tenho realmente desejar parabéns a vocês, eu não tenho nenhum questionário, eu tenho que fazer algum tipo de pergunta, porque vocês foram muito, muito tipo, muito claro, entendeu? Então, o sol é longe de os meio. Outra questão que eu queria colocar, que eu queria fazer só mais uma colocação, era justamente do lugar, né, onde a gente está inserido enquanto residente, porque é o seguinte, quando a Covid-19, ela começou a aparecer no mundo, colocava-se que a Covid-19 era a doença de rico, né, de pessoas ricas. Até então, a gente percebia isso, porque, de fato, né, quem é que tem dinheiro para viajar, né, e levar a Covid a outros espaços, né, outros lugares do mundo, a população mais favorecida, a população rica. Ao decorrer do tempo, algumas pessoas colocaram, né, com a disseminação da Covid, que a Covid é uma doença, né, democrática, apresentava-se a Covid como uma unidade democrática, porque todo mundo pegava. porém, alguns estudos, né, inclusive artigos de revistas, os jornais, a própria Abraço, né, tem, tem construído aí artigos falando sobre isso, dizendo que a população negra e a população pobre, né, na favela, na periferia, que é o lugar que os profissionais residentes na atenção bárbica estão inseridos, é, são as que são mais atingidas. tanto do ponto de vista da mortalidade como afetado com a doença. Daí, a gente percebe que a Covid-19 não é uma unidade democrática. Existem outras questões, outros rebatimentos em relação a isso. Por isso, né, a nossa prática profissional dentro do território, né, utilizando diversos meios para efetivar a nossa atuação, né, e atender a resposta da classe trabalhadora usuária dentro do SUS. Por quê? É muito cômodo, por exemplo, para uma mulher da classe média, né, ou para um homem da classe média cumprir o isolamento social. É muito cômodo, mas, porém, para uma mulher preta que está dentro da favela, empregada doméstica e que precisa cuidar do filho da patroa, é totalmente diferente. E é com esta usuária que eu atuo, né, é esta usuária que a minha atuação, a informação, que também é um tipo de direito e que faz parte do processo de educação e saúde dentro do SUS, ela precisa chegar às pessoas. Então, foi pensando dentro dessas possibilidades que esse instrumento ele foi criado, entende? Não somente esse instrumento, mas as outras atividades que a gente efetiva dentro do território para esta população com essas características que eu apresentei. É isso. Excelente. Realmente, essa questão de atuação e de classe é uma coisa que sempre pesou muito. E, inclusive, recentemente eu estive no posto de saúde, fui visitar uma preceptora e tem uma pessoa que ela estava em atendimento, inclusive estava com suspeita, e aí eu cheguei para ela, e aí, tutora, que o método da minha faculdade a gente chamava o professor, né, tudo. Aí eu, e aí, tutora, nesse caso, você já está com o teste rápido aqui, ela disse não. Infelizmente, a gente tem que mandar essa pessoa e é aquela coisa, né, você tem que estar com sintomas entre sete dias para fazer o exame para ter a confirmação, né, e possa ser ainda que não apresente naquele momento que vai fazer o outro exame que aí tem que ser agendado, então, tipo, aí a gente sente realmente isso, né, essa necessidade muito precária ainda na realidade da atenção básica, porque a gente está ali de frente com pessoas que a gente está dando, assim, né, o melhor, o máximo, mas que às vezes para conseguir um teste, uma coisa às vezes que já era para ter em todas as unidades básicas, um teste rápido, não tem, e assim, eu fiquei, né, porque assim, de antemão, quando o Covid começou a chegar, e eu estava até no estágio também, estava na restauração, era uma situação de que os profissionais não tinham máscara para usar, o profissional tinha uma máscara para usar, é, passar, digamos assim, aí 95, passar quase um mês, e de ser uma coisa, sabe, de você ficar, poxa, é a minha vida, tipo, como é que eu vou cuidar do outro se eu não tenho como cuidar de mim, e então, tipo, na unidade básica, eu percebo muito isso, que às vezes a Covid, tipo, já era para a gente ter acelerado isso, sabe, já era para ter chegado, isso é o mínimo, é o básico, o básico mesmo, isso é o mínimo, ter um teste rápido ali, porque a gente sabe que a população rica, como você mesmo mencionou, vai conseguir um encaixe, vai conseguir uma amiga que resolva, vai conseguir ter um dinheiro para fazer um teste, mas na atenção básica, que são aquelas pessoas precárias, e que vai estar contaminando, porque já é muito difícil levar informação, eu nunca pensei que era uma coisa tão difícil, é levar informação, até entrar na área de saúde, porque você pode sentar ali, pode dizer, olha, é muito importante, viu, você usar máscara, mas tem gente que não tem condição de comprar máscara, aí você tem, a máscara, proteção, não é só pelo falar, aquela parte facial, é porque o vírus está ali no ar, e pode, vai, a pessoa não entende, então, tipo, você tem que ir realmente, com a realidade dela, como é que eu vou instruir uma pessoa, olha, use máscara, troca de três, três horas, passe, como é que se diz, é, então, eu acho que, às vezes, não tem, a gente não tem, não tem condição de comprar, então, eu acho que, aí, onde está, uma das riquezas, né, desse trabalho, que Giovanni, que, Vleibson, realizaram, e também com os demais residentes, né, desse programa, em relação à educação e saúde, utilizando as tecnologias, e tecnologias que estão no acesso dessa, dessa população, né, que essa população tem disponível, e, ao mesmo tempo, considerando que a gente precisou se reinventar, tanto como profissional, quanto como pessoa, né, como usuário do SUS, então, quem está na comunidade, tem direito à saúde, né, tanto quanto as pessoas que tiveram as oportunidades, enfim, na vida, mas, assim, todos têm direito, e, ao mesmo tempo, eles precisam de informação, né, porque, até para a gente, essa situação de pandemia, ela trouxe muita informação nova, uma coisa que estava assim, né, então, a gente, vocês utilizaram como profissional de saúde, como residentes, ferramentas para multiplicar esse saber, e, por exemplo, o Instagram, né, uma coisa que eu queria saber mais um pouquinho em relação a essa produção de conteúdo que vocês fizeram, então, foi um trabalho complexo também, assim, de trazer conteúdo científico, mas trazer para uma linguagem da população, né, para que as pessoas, independente do seu nível social, econômico, escolaridade, elas compreendam aquilo que está sendo passado, porque o objetivo é produzir saúde, né, produzir cuidado, e, pelo que eu tenho visto, assim, de modo geral no Brasil, as comunidades que deram o maior exemplo nessa questão de se reinventar numa pandemia, por exemplo, com os cuidados, os educadores populares, né, que a gente teve um grande exemplo aqui também em Pernambuco, com a professora Pauletti, com o professor Itamar Lages, e vocês, acho que, vêm também com essa pegada, assim, da educação popular, né, do podcast, do Instagram, da produção de vídeos e o uso do WhatsApp. Então, assim, para conhecer mais um pouquinho do que vocês produziram, em relação aos vídeos, como foi, assim, vocês falaram que, primeiro, olharam para o contexto, né, o que é que essa população estava fazendo, qual a concepção, o que é que ela estava enxergando desse período de pandemia, e com base nisso, que vocês procuraram se aproximar em relação a orientações, foi assim? Isso, então, uma das primeiras preocupações que a gente teve foi falar a mesma linguagem da população, porque, senão, ia ficar apenas uma educação continuada, né, ia ser mais para os profissionais, mas a gente queria fazer de certo modo para todo mundo, tanto para a população ter acesso, quanto para os profissionais terem acesso e passarem para a população, até porque, às vezes, você não lembra de enviar para todos os profissionais, mas ele acaba vendo. Então, um dos primeiros vídeos foi, um dos assuntos mais falados, assim, foi o da lavagem das mãos, porque muito se acreditava que só o Alkingel que resolveria, e aí, quem bem lembra sabe que foi aquela loucura, todo mundo comprou no Alkingel, o Alkingel com o preço lá em cima, e a água e sabão nossa de cada dia estava ali sempre para dar esse auxílio. Em seguida, veio a preocupação também, né, da equipe em relação aos dispositivos, né, como as unidades básicas, policlínicas, regionais, em relação ao funcionamento dela, e saber o que está acontecendo, como está acontecendo, para passar para a população. Então, foi feita uma série de entrevistas para esclarecer o que estava acontecendo e em quais dias. Em seguida, começou a se pensar nas ações, as ações que a gente fazia nos grupos, nas atividades, nos espaços, a gente tentar fazer de uma forma mais resumida, até para não ficar algo, porque assim, uma rede social, você não vai parar para assistir um vídeo de cinco minutos, que eu acho que uma das primeiras coisas que você vai é tocar na tela para ver quanto tempo tem ali. Então, é ganhar a atenção da população, qual o que é realmente relevante para eles, e levar um pouco desse cuidado para eles. E assim como é pensado, a gente estruturou também de uma forma com o calendário da saúde, para ter pontualmente alguns informes que acontecem como recentemente foi feita uma série de postais sobre a leitamento materno, todos na linguagem mais acessível possível de fácil entendimento. Então, muito do que é pensado é pensado na linguagem da população, o que está se passando na atualidade e da continuidade a alguns trabalhos que a gente já vinha tendo, como alguns grupos de saúde também, fazendo isso de uma forma virtual, mas passando tanto com o carinho que a gente passa pessoalmente para os usuários, que isso é o mais importante, é o acolhimento. Tanto é acolher eles quanto ser acolhido por eles, até porque além de profissionais de saúde, a gente está passando por essa pandemia junto com eles, também como pessoas que fazem uso do SUS. Excelente. Oi, Giovanni. isso mesmo, que o Leilson apresentou. A gente atende uma população usuária que tem toda uma particularidade, tem as suas especificidades. Então, metodologicamente, a gente precisava se organizar de uma forma que levasse conhecimento à população de uma forma mais clara possível. A gente se reunia para conversar e apresentava propostas em reuniões para saber o que é que, de fato, a população está pensando nesse momento. A população demanda através da nossa percepção. E aí, a gente criava as estratégias. Preparar sempre conteúdos, por exemplo, que fossem mais com vídeos. Haja vista que leitura é importante, imagina em todos os usuários que a gente tem para ler. e quando fizesse alguma coisa em relação que não fosse com vídeo, fosse informação a partir da leitura, a gente fazia de uma forma muito mais dinâmica, que para além da informação através da escrita, também tivesse informações com as imagens. Então, no processo de construção das nossas publicações, a gente ficava atento a todos esses detalhes. em saber que existe uma população que demanda o serviço, serviços específicos e que tem as suas particularidades, as suas singularidades e que precisava ser respeitada por nós em relação ao nosso posicionamento quando vai efetivar o direito à informação. Excelente. Então, as temáticas elas versaram tanto em relação aos cuidados no domicílio, a prevenção mesmo, mas vocês também trouxeram a estrutura da rede, como estava funcionando naquele momento mais de distanciamento social, como estava o atendimento na unidade de saúde, porque tudo isso impactou, teve mudanças durante vários estágios da pandemia. gente, belíssimo, assim, o trabalho de vocês, as residências em saúde de modo geral elas têm sido fundamentais desde antes da pandemia, claro, mas nesse período de pandemia tem feito uma diferença muito grande nos serviços. só reafirma, né, nossa importância. Exatamente, só reafirma, e trazendo as evidências científicas, se aproximando mais da população, então isso tudo fortalece, né, os serviços, fortalece a atuação da rede de atenção à saúde. Parabéns, parabéns mesmo. Vocês já chegaram a escrever alguma coisa sobre essa experiência em algum desses eventos que já tem, né, de revistas, se não chegou, fica a dica aí. Muito bonito, sim, e muito legal que vocês começaram com a análise de conjuntura, porque tem tudo a ver com tudo isso que a gente está vivenciando, né, então não dá para a gente ficar distante dessa análise político-social que tem tudo a ver com as nuances da pandemia, do que a gente está vivenciando no contexto da rede de saúde, e especialmente quando a gente fala, assim, do envolvimento da população, né, e aí vocês trouxeram muito isso, assim, ver o que a população queria, estava aberto a fazer, e aí a gente resgata aqueles conceitos da participação social que faz toda a diferença na produção de cuidado, né. Então, belíssimo, só lembrei, assim, durante a fala de vocês, eu lembrei muito de Merri, que traz o Emerson Merri, né, muito importante para a gente na saúde coletiva e que traz esses conceitos, assim, de tecnologias leves e leveduras, principalmente o que a gente usa muito na atenção primária, mas que é norteador na produção de cuidado, né. E a outra coisa que eu queria saber de vocês, assim, vocês sabem que a gente está com um grupo de residentes da turma de vocês produzindo podcasts, né, são podcasts sobre, é mais voltado para a prevenção de acidentes com crianças no domicílio, e aí a gente pretende, assim, também tem a intenção de agregar outros residentes, apoiar de algum modo, considerando que a gente usa tecnologias de informação e comunicação para apoiar diversas ações de educação permanente em saúde e de educação em saúde. No caso, vocês percebem, assim, muito forte que vocês usaram bem o, estão usando, né, o Instagram, o WhatsApp, e isso me parece que não vai ser uma coisa pontual, né, acho que vai ser dinâmico, sempre vocês vão ter, vão sentir essa necessidade de compartilhar informações por esses meios e que isso com certeza só faz fortalecer as ações de educação em saúde e aí pensando nessas produções que vocês vão continuar provavelmente, por exemplo, do Instagram, vocês sentem necessidade, assim, de dialogar sobre alguma temática que poderia apoiar vocês na produção no Instagram? assim, só me surgiu assim essa dúvida porque são coisas que a gente pode pensar em como apoiá-los, fazer um momento desse de diálogo com alguém que faz esse tipo de produção, enfim, eu estou só sugerindo, mas vocês podem refletir e depois a gente conversa o que é que a gente pode também contribuir como rede, né, então, acho que é isso, a gente se fortalece muito fazendo essas trocas os residentes Maíra, né, Neila e Wagner que estão com a gente, Maíra, que estão com a gente, assim, eles trazem, vem muito com essa, a criatividade, a questão teórica e a gente está apoiando com o uso da tecnologia e o quanto que a gente aprende nessas trocas, assim, tem sido maravilhoso e a gente se coloca também à disposição para ver o que é que pode contribuir com vocês, com isso, pelo que eu entendi, vocês estão em regionais diferentes do Wagner, da Maísa e Neila, eles estão nas seis, né, e aí já muda bastante, a regional 3, ela já tem outras singularidades, a população é menor também, acho que 60 mil mais ou menos, né, tem outras questões, assim, que é possível trabalhar olhando para feira, olhando para, sei lá, tem várias coisas, então, o que é que a gente fica, assim, como para reflexão, né, o que é que o Núcleo de Telesaúde pode contribuir com vocês nesse fazer, as nossas ações, elas são muito voltadas para o uso de tecnologias, né, e aí pensando em população, a gente sempre tem que fazer esse exercício do que é, do que tem acesso lá, por exemplo, uma rádio comunitária, a produção de podcast, a ideia também é levar para a rádio comunitária, né, e como o Giovanni trouxe também, não trazer, não produzir textos, tal, porque talvez isso a gente não alcança todo mundo, então, a gente procurar enxergar esse contexto, então, a gente se coloca à disposição, tá, como equipe de teleeducação, do que é possível a gente se aproximar para continuar esse nosso trabalho, assim, acho que não tem isso na saúde, a gente sabe que não vai parar esse nosso trabalho de educação em saúde, né, de educação popular, e aí a gente sabe que esse trabalho é muito mais efetivo do que a gente ir para o caminho, né, puramente biomédico, de intervencionista, então, a gente acredita que o nosso trabalho é muito além disso, é muito mais complexo, especialmente na atenção privada, então, a gente, tá certo, a gente se coloca à disposição nesse sentido, eu já passo para vocês, então, para a gente finalizar e ao mesmo tempo agradecendo muito por esse compartilhamento, essa web vai ficar disponível no nosso canal, no YouTube, vocês também podem depois colocar nos canais da residência, e gratidão imensa, tá certo? Fiquem à vontade. Então, nós que agradecemos bastante pelo convite, é um cenário muito complicado de atuação, mas a gente percebe as possibilidades de efetivação do nosso trabalho, mesmo diante dessas dificuldades, né? É importante dizer que estamos ao lado da ciência, né? Estamos ao lado das medidas de proteção sanitária, estamos ao lado da classe trabalhadora, da população que está inserida na periferia, né? que carecem cotidianamente dos serviços de saúde, e agradecer mesmo por essa oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento e o nosso trabalho. É isso, e a gente com certeza irá pensar, né? E repensar a tua proposta, e conversaremos a respeito para estar trabalhando aí e efetivando, né? Construindo conhecimentos de mais qualidade para a população usuária. Muito obrigado. A gratidão, Giovanni. Antes de passar para a Vlebson, eu queria comentar aqui, ó, que a Jéssica escreveu, que foi maravilhoso, a Roberta colocou excelente, e a Natália enviou um comentário, que aí é importante compartilhar com vocês, né? Acredito que essa forma de trabalhar a educação em saúde é muito útil por atingir um público que muitas vezes não está em contato direto com os serviços, né? Quem está trabalhando e que o horário de trabalho coincide geralmente com o horário que funciona a unidade de saúde, né? Esse público adulto, jovem mesmo. Então, é exatamente isso, acho que se a gente for analisar, né? É muito amplo, além das questões da pandemia, propriamente dita, você fazer a educação em saúde também olhando para esse público, né? Olhando para os trabalhadores que não estão no momento que a gente faria um grupo, por exemplo, na unidade de saúde, né? Então, a gente acaba não alcançando essa população. Muito legal, Natália. A Jéssica também colocou, que legal que eu sou sempre sorridente. Ô, Jéssica, obrigada. E colocou que vocês foram sensacionais. Eu super concordo. Pronto, então, para a Vlaibson, Vlaibson, desculpa, porque às vezes eu erro o teu nome, né? Mas é normal, comum. Fique à vontade, viu? para essa fala. Então, eu queria, primeiramente, agradecer. Agradecer também pela proposta, né? De somarmos forças para disseminar cada vez mais essas propostas, né? De levar a saúde de formas diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Até porque você nem sempre precisa ir até o SUS, o SUS vai até você. Então, quem está vendo esse símbolozinho aqui, essa coisa linda e maravilhosa, ele é feito por nós, é feito por vocês, é feito para nós, para vocês. E só para lembrar que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado e vocês devem sempre cobrar isso. E essa é a minha forma de agradecer a todos por poder estar aqui nesse sistema de saúde fazendo um dos melhores trabalhos dessa vida. Sem querer ser tendencioso, mas é a verdade, é como a gente se sente. Nossa, que lindo, que lindo. E viva o SUS e viva a residência. Viva o SUS, defeta o SUS, pessoal. Gente do céu, belíssimo, belíssimo. Viva o SUS, viva a residência, a gente tem que continuar fortalecendo essas estratégias, todos os programas que a gente tem, porque a gente usa o SUS a todo momento. Então, é outra temática que eu estou buscando construir aqui de diálogos nas webs, a gente falar sobre o SUS mesmo, porque uma das coisas que Juliana falou anteriormente, que às vezes as pessoas também não têm essa concepção de que o SUS está em tudo que a gente faz, é uma água que a gente toma, é uma comida, a gente vai ali numa barraquinha, compra um cachorro quente e o SUS está ali também. A vigilância, todas as vigilâncias, então não é só hospital, hospital, meu Deus, é um dos fragmentos, imagina a atenção primária que a gente tem nesse país. Então, é isso, assim, lindo, vocês só dão energia para a gente continuar lutando, né? Então, é isso, Giovanni, Bleydison, recebam o nosso abraço e vamos marcar outros encontros, outros momentos desses maravilhosos, tá bom? Gratidão imensa. Até mais. Gente, um abraço. Agradecer aqui a Ju também que está comigo, né? Está no último ano de enfermagem e ela está encantada com essa coisa de usar essas ferramentas, então, gratidão, Ju, ela tem contribuído muito com a gente. Obrigada, querida. Um abraço, gente, não dá vontade. Parabéns. Eu só queria, antes de me expirir, queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês comentaram sobre a questão do ato do lavar as mãos, aí eu me lembrei da questão da vacina, né? Que é outra batalha, né? Que quando chegou a vacina da influenza, que anualmente sempre chega, só que muita gente pelo, exatamente, a comunicação ainda é muito falha, as pessoas sempre associam muito que a grande demanda do posto, né? Tipo, as pessoas foram de forma, digamos assim, bem apavorada, né? Tipo, achando que ali muitos acreditam, inclusive, que tomou a vacina da gripe e não pega a covid, né? Então, é uma coisa assim, eu queria saber de vocês, se vocês presenciaram, algum fato em relação a isso, de ver essa demanda, essa demanda num posto, de ver, assim, que as pessoas acreditam que a vacina da influenza cura realmente o covid, né? Tipo... Eu entendi o questionamento. A gente sempre que em contato com esses questionamentos da população, a gente lançou a parte do quadro verdade ou fake? Quando a gente coloca, né? O que está acontecendo, no caso, uma dúvida como essa, se é verdade ou fake? E coloca tipo, as perguntas. Você acha que é verdade? Você acha que é fake? E depois que as pessoas lá voltam na enquete, a gente vai e tira todas essas dúvidas. É legal. Uma demanda que tem chegado, assim, que as pessoas têm comentado, né? Mas a gente não produziu vídeo especificamente falando sobre isso. Mas a tua colocação, Juliana, foi perfeita, né? Fica aí como uma proposta, para além do questionamento, eu acho que é uma proposta para a gente repensar a nossa atividade e colocar como uma das ações, né? Para a gente efetivar tanto no território como produzir vídeos para lançar para a população, né? Informando a elas que quem toma a vacina não está isenta de pegar a COVID-19. Muito bom. Excelente. Olha aí. Então, continuar ressignificando, né? Esse momento e a gente fazendo nosso papel de profissional de saúde, de educador em saúde, né? Para de contribuir com a população com as informações baseadas em evidências científicas, não é isso? Então, agora a gente realmente vai se despedir. Não queria parar de conversar com vocês, mas a gente se encontra em outro momento, tá bom? Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém.